Eu não se sentia tão só O corpo da praça de canto A voz do nó Ela passa pro mundo Para pro tempo Não é pra mim Um sorriso encantador Joga o cabelo Isso dava coragem Imagina ela vindo por cima Imagina ela pedindo mais Ela leva pro céu e implora Falam, meu pai, será que é pedir demais? E ele que sempre foi jogo doido Vetinho da rua Ela acreditava em horas iguais Ela amava a lua Fim de semana no baile A semana no plantão Mais de um milhão de sonhos Correndo atrás do pão Prontinha ver sua família Dentro de uma maçal Maior responsa é lidar com o que tem no coração Pensando em ganhar o mundo Só com o que tem nas mãos Lembrou dos que já se foram Em outra direção Sonho de andar pela favelinha de foguetão O tempo de Deus não falha E a minha fé também não Ando com Deus não sou no cordão Se ela diz que sim é uma bênção Deixa eu te dar toda a minha atenção Amando da brava eu lembrei de você Se tu ficar comigo Eu largo essa vida de ilusão Já faz um tempo que eu tô nessa madrugada de plantão Com o meu fugiu na mão Eu vou defender o chefe até o final No baile ela passou Opa A tensão Já é normal Se tu ficar comigo Eu largo essa vida de ilusão Já faz um tempo que eu tô nessa madrugada de plantão Com o meu fugiu na mão Eu vou defender o chefe até o final No baile ela passou Opa A tensão Já é normal Ela se sentia tão só O cu da praça O que canto Não faz um nó Ela passava o mundo Parava o tempo Não é pra menos Um sorriso encantador Joga o cabelo Isso dava coragem Imagina ela vindo por cima Imagina ela pedindo mais Ela leva pro céu Implorava Meu pai será que é pedir demais? E ele que sempre foi jogo doido Vetinho da rua Ela acreditava em horas iguais Ela ama valor Eu vou dar um amor Eu vou dar um amor E eu para mim E eu E eu E eu Tchau, tchau. Tchau, tchau.